Música Salve, salve, Geografia da Paraíba! Tá começando mais uma Dica Geopb. Dessa vez em um lugar muito especial que nós do Geografia da Paraíba vamos mostrar para você. E nós fomos convidados para conhecer mais um empreendimento turístico. Só que dessa vez aqui no município de São Miguel de Itaipu, na região do Valo do Rio Paraíba. Essa região que é maravilhosa e que eu amo tanto, a qual eu faço parte. E você que está aí do outro lado vai conhecer junto comigo, com o Gabriel do Geografia da Paraíba, esse empreendimento turístico que vem ganhando destaque aqui no município. Só que preste bastante atenção. Ele já existia antes com a loja de plantas, localizado bem aqui às margens da APB, que liga até a cidade de São Miguel de Itaipu. Mas agora eles estão pensando, estão desenvolvendo um receptivo turístico. Gente, vocês vão conhecer, vocês vão ficar maravilhados como eu fiquei, como o Gabriel ficou, como o pessoal que acompanhou a gente. Um lugar belíssimo, de natureza exuberante e pensado em cada detalhe. Eu garanto para vocês que vocês não conhecem nenhum lugar assim aqui no estado da Paraíba. Pelo menos eu não conheço. E você está perguntando onde é que fica o município de São Miguel de Itaipu. O município de São Miguel de Itaipu está localizado bem na região do Vale do Rio Paraíba e pertence à região intermediária de João Pessoa. E de acordo com a última estimativa populacional do IBGE para o ano de 2021, o município contava com mais de 7.400 habitantes distribuídos por uma área maior que 90 km². E você que está aí do outro lado vai conhecer mais esse lindo lugar aqui da Paraíba com a gente da Geografia da Paraíba. Eu sou Claire Leitão e estamos aqui para apresentar o nosso empreendimento que começou através da loja Vida Plantas, que o nosso foco era vender plantas. Aí foi se ampliando, fomos oferecendo artesanatos. E aí os próprios clientes começaram a dizer rapaz, vocês investam em outras coisas que a gente passa o dia aqui. A ideia era essa, chegar pela manhã e sair de tarde. E aí a gente resolveu, a gente começou com a parte de decoração do ambiente e agora a gente está se estendendo, estamos criando aí o restaurante, vamos oferecer restaurante com comidas regionais, vamos oferecer um empolho para vender doces caseiros, bolos caseiros, vamos oferecer uma área de eventos para casamento com capelas e parque da criança. Enfim, quando as pessoas chegam aqui, elas se deliciam com os ambientes, acham um ambiente bonito, rústico, bem decorado. E isso, além de ser um prazer, tanto para mim como para o meu esposo, porque a ideia da loja Vida Plantas partiu do meu esposo, Clodoaldo Beltrão. E aí eu adorei a ideia dele, porque eu amo artes, tanto é que nós estamos aqui no meu ateliê, que na realidade eu não sobrevivo de arte, mas é um hobby que eu tenho. Gosto muito de restaurar, não sei se vocês podem perceber, até assim, eu estou com muitas peças para restauração, mas eu pego uma peça totalmente antiga, acabada, destruída, quebrada, e vou restaurando, né? Aqui eu tenho essa imagenzinha aqui de Nossa Senhora, que chegou aqui a cabeça quebrada, as mãos, e eu colei, restaurei a mão e deixo a peça nova, que as pessoas olham e nem percebem. Eu tenho aqui, eu queria mostrar para vocês a minha obra-prima, que é essa Madonna, né? Eu criei essa peça, eu desenhei, aí não fiz a arte de ceramista, pedi a um amigo, o mestre Joaquim, até de Traconhaim, para ele criar a peça, e eu pintei. Então, para mim, ela é a minha obra-prima, Madonna do Amor, que eu chamo, linda, eu acho ela linda, é o meu estilo, né? Esse quadro aqui também foi eu que fiz, as borboletas. E aqui vocês encontram pequenas obras, né, de vários artistas. Aqui eu tenho obras de artistas do sertão, tenho obras de artistas aqui da região, da nossa região aqui, né, de Pilar, de São Miguel de Itaipu, de Itabaiana. Vários artistas, de Salgado de São Félix. Então, assim, é um ambiente que eu gosto. Também tem as minhas recordações, né, eu gosto de coisas antigas. Tudo aqui tem a minha cara, né? Tudo funcionando, que é o principal, que eu adoro. O vídeo cassete funciona, a televisão funciona, a máquina de tatuografia, desde quando eu comecei a trabalhar, que é a minha profissão mesmo, eu sou contadora, não é contadora pública. Tenho disco de vinil, raviola. Então, assim, aqui é meu espaçozinho, faço meu home office aqui. Quando eu estou em casa, eu trabalho aqui. Então, é um ambiente que eu me sinto bem e gosto muito quando as pessoas vêm conhecer. Eu tenho o maior prazer de mostrar, né, esse cantinho aqui que eu fiz e que as pessoas acham muito bonito. Aqui, vizinho do nosso ateliê, vocês vão encontrar um espaço que eu denominei, né, de Espaço Juliette. Porque foi mesmo no auge, né, que a nossa paraibana, né, que representou o Nordeste muito bem, mostrava essa arte de estilogravuras, né, ela falava sobre isso. E no quarto dela tinha essas pinturas. Aí eu disse, eu vou já fazer um espaço Juliette lá na granja. E aí ficou muito bonito aqui. Muitas pessoas vêm aqui, batem fotografias. E para as pessoas conhecerem essa arte de estilogravura, né, que é uma arte típica nordestina, que elas são as capas dos livros de cordéis, né, que a gente conhece, tem um estilogravista muito famoso, que é o J. Borges. Eu tenho, inclusive, várias obras de J. Borges aqui. Então a gente valoriza essa arte. Vocês vão encontrar muitos ambientes aqui na nossa granja, no nosso espaço, com figuras de estilogravuras. Aqui nós vamos entrar na fonte São Francisco. E é uma área que as pessoas se admiram muito quando chegam aqui, porque se vislumbra, né, com o ambiente. Porque eu não imagino que aqui tenham essa fonte e que tem até uma história engraçada dessa fonte. Porque essa fonte meu marido construiu para o nosso casamento. Aí foi tão engraçado que durante a festa, todo mundo se divertindo e tal. Quando foi no final, o povo já tudo, ó, melado, tuf, caiu dentro da fonte. Foi engraçado. Isso foi um episódio muito engraçado do casamento da gente. Mas vocês estão vendo que é muito bonito aqui o espaço, né, a gente denomina esse espaço aqui de fonte de São Francisco. E aí A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Eu sou apaixonada por esse jarro, porque ele retrata a nossa cultura nordestina, principalmente no período junino. Quem fez essa bela arte foi o nosso amigo, o pintor Del Pilar, e ele capta as nossas ideias e transcreve para onde a gente quer. Então aqui vocês vão verificar, tem um fio de forró, com as casinhas, o pessoal dançando, aí vem o Diano e o pessoal dançando, as estrelas dos fogos. Aqui você vê a barraquinha da maçã do amor, aí vem com as bandeirinhas, o capto que lembra o nordeste. Aí o mais engraçado é isso aqui, o noivo sendo levado na força para casar com o cachorrinho fazendo xixi. Aí continua, né? A igreja, aí olha, dançando, balão, tudo que representa as nossas festas juninas, né? Aqui a barraca do milho, olha que linda. O bolo, o milho, tá vendo? A fogueira. Então assim, isso aqui é a nossa arte. E eu amo a arte nordestina. Sou apaixonada. O bolo, o milho, tá vendo? O bolo, tá vendo? Aqui eu quero mostrar um lugar muito especial, porque é a minha casinha de boneca. A casinha de taipa original, do sertão. E a gente procurou retratar da mesma forma como era na... Assim, ainda existem casinhas de taipa, mas essa daqui tem um toquezinho especial. Não podia faltar o quadro do coração de Jesus e do coração do Maria, que toda casinha de taipa tem que ter esse quadro. Um sofá antigo, né? Ali tá um rádio de pilha, né? Aqui nós temos... Aqui vocês podem estranhar essa cadeira. Dizer assim, mas essa cadeira já é muito moderna. Mas eu já... Eu digo é muito a meu marido. É porque a patroa tinha mais condições. Aí trocou as cadeiras dela e deu as cadeiras pra gente. E eu devia recusar, né? Aí tá aqui o radinho antigo, né? Originalmente, como era antigamente, né? Aqui nós temos uma cama antiga, com a coxinha de chita. Um pinico. Aí assim, com objetos antigos. Tem uma cangalha aqui que eu nem conhecia. Conhecia agora que meu marido comprou, eu não conhecia. Né? Isso aqui é um arreio, né? A gente tem uma burrinha e a gente usa isso aqui nela. Aliás, a burrinha não é uma égua. Nós temos. Aí isso aqui é de quando a gente coloca nela. Aqui tá a cozinha. A gente conseguiu esse porta-pote original. Vem lá de São José dos Pinharas. Nós compramos. Né? A gente tentou assim, traduzir o mais original possível. Né? Uma casinha de taipa. Ali um fogão. Que essa história desse fogão é muito interessante. Meu esposo foi numa comunidade franciscana. Encontrou esse fogão lá. Ofereceu um fogão novo em troca desse fogão. Eu adorei. Eu amei quando ele chegou com essa conversa. E tá aqui. A gente procurando decorar, né? O mais parecido possível com as casinhas de taipa da região, né? Da nossa região, da nossa cultura. E o mais importante disso tudo é que a gente possa ensinar, eu no caso, aos meus netos, que teve pessoas que viveram e que ainda tem pessoas que vivem em casas como essa. Essa daqui é até luxuosa. Mas a gente sabe que tem outras casas que menos condições. Não é um piso batido como esse, né? Às vezes o piso é de barro mesmo. Então, assim, a gente procurou retratar e aqui, eu amo estar aqui. É meu cantinho de relaxar, de receber os amigos. E pra mim, isso é o que me faz muito feliz. Eu e minha esposa. Então, eu convido, né? Quem quiser conhecer o nosso ambiente. Com certeza a gente tem muitas atrações, muita coisa linda de se ver. De aprender também, aprender a nossa cultura, a cultura nordestina. E viver um momento diferente, né? Um momento de lazer. É isso que a gente quer oferecer para os nossos amigos e clientes. É isso que a gente quer oferecer para os nossos amigos e clientes. Aqui estamos na nossa loja, loja Vida Plantas. Que é quando tudo começou, né? O nosso sonho, né? Através da loja Vida Plantas. E aqui eu quero apresentar João. Que é quem toma conta, né? É quem tá no dia a dia, direto com os clientes. E ele vai dizer aqui o que é que a gente vende, o que é que a gente tem, né, João? Pronto. Aí aqui, toda essa parte, é onde temos os vasos, a parte de objetos cerâmica, a parte decorativa, né? Desde o menorzinho vaso até os maiores. Para enfeitadeira de fazendas, condomínios, fachadas de negócios. Então, aqui não é só um ambiente para você vir aproveitar cada cantinho que foi produzido com bastante amor. Mas também ornamentar tanto sua fazenda e seu lar por completo. Então, se você gosta de coisa boa e quer decorar seu lar da maneira correta, vem falar com a gente. Aqui, desde os objetos decorativos, como os cactos, todos com formato liso, com picos, os vasos médios, formato 17 centímetros, peças suspensas, com mais araras, casinhas de passarinhos. E o bom é que aqui, realmente, eles fazem nisso. O filtro cacto, né, cerâmica. Os vasinhos menores para cactos, suculentas. Vaso de sigela para rosa deserto. Formato médio. Vaso de parede. E também um produto que vende bastante. Aqui, ó. Essas luminárias de cerâmica, como vocês viram por aí. Ou vocês viram. Ao longo de todo o percurso, a gente utiliza bastante. E... Também com o formato aqui bastante utilizado. Esse tamanho médio. E, além dos artesanatos, nós temos as plantas. Como somos também produtores de buganviles, péomeles, plantas exóticas, que vão desde as cercas vivas, quanto as plantas de maior porte. E também palmeiras. Desde palmeiras imperiais, rabo de apusa, triangular. Temos cerca de 7 a 9 tipos de palmeiras. Todas de porte, desde o menor até o maior. Com mais ou menos 20 centímetros, 30 centímetros, até as maiores. 4,5 metros, 5 metros de altura. Agora eu quero convidar você para vir conhecer o nosso espaço, a nossa loja, a loja Vida Plantas. E dizer que vem muita novidade por aí, né? O nosso restaurante, que nós estamos pretendendo inaugurar no mês de novembro. E também, agora em novembro, juntamente com a inauguração do restaurante, nós vamos fazer o segundo salão do Vale do Paraíba. É o salão de artesanatos, que a gente junta todas essas cidades do Vale do Paraíba, né? Seus artistas, pessoas que têm amor pela nossa cultura, né? Pelas artes. Então, vocês já estão convidados para participarem do nosso segundo salão do artesanato do Vale do Paraíba. E muita coisa linda tem para a gente fazer ainda, e você vai gostar do ambiente que nós estamos preparando para vocês. Então, muito obrigada e venham conhecer a nossa loja. Não está essa parte? Bora gravar aqui no outro lugar, tá ligado? Tudo ligado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.